Pais, meus irmãos, sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você aqui em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero desejar para você um ótimo dia na presença de Deus, que Deus venha te abençoar grandemente, querido, desse dia em nome de Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar aqui com você para adorar e bem dizer ao nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória em nome de Jesus Cristo, amém? Quero convidar você que não é inscrito aqui ainda no nosso canal, para você se inscrever aqui no nosso canal, para você acionar as notificações, o sininho. Nós estamos todos os dias aqui trazendo sempre uma palavra de Deus para abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quer ser abençoado? Se inscreva aqui no nosso canal em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você em nome de Jesus, amém? Quero pedir encarecidamente para você também, querido. Se você puder, pega o link dessa mensagem aqui em nome de Jesus Cristo, manda lá nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, me ajude a fazer a obra de Deus, para que essa mensagem possa sair o mais longe possível, em nome de Jesus Cristo, tá bom, queridos? Louvado seja Deus, não se esqueça, tá bom? Deixe o seu nome aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo, porque nós temos uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus, tá bom? Amados, eu quero comentar, queridos, sobre uma visão que eu tive, uma visão que eu tive por esses dias. Eu estava com a minha família, e eu estando com a minha família, querido, a gente era perseguidos por bandidos, por homens ruins, por homens maus, homens que queriam ceifar com as nossas vidas, acabar com a gente, e a gente fugia, a gente ia de um lado, a gente ia para o outro, a gente ia de um lado, ia para o outro. E aonde nós íamos, esses homens estavam atrás de nós. Eu lembro que uma das minhas filhas pulavam de um lugar, com uma corda, a gente ia atrás dela, a gente tentava fugir, todo mundo junto, a minha família junto, e aonde a gente ia, esses homens estavam. E tinha uma irmã da igreja também, que estava junto com a gente, fugindo, e depois a gente vai contar para ela essa visão que Deus nos deu. E sabe, querido, quando eu vejo isso, eu me alegro no Senhor, porque quando eu vejo isso, eu vejo que o inimigo está furioso comigo, e graças a Deus por isso, graças a Deus que ele está furioso. Muitas das vezes eu vejo crente falando, ah, o inimigo está furioso com você. Glória a Deus por isso. Isso é sinal que você está no caminho certo, você está no caminho de Deus. O inimigo, enquanto você respirar, o inimigo vai tentar ceifar você, ele vai tentar acabar com a sua vida, ele vai tentar tirar a sua paz, ele vai tentar fazer isso. Isso é dele, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também diz que Deus veio trazer vida e vida com a mudança. Jesus veio trazer vida e vida com a mudança. E se você está nos caminhos de Jesus, você não precisa temer a Satanás. Você não precisa temer a Satanás e os seus demônios. Eu me lembro, querido, que na visão que eu tive, a gente saía dele, a gente ia fugindo, e ele não conseguia pegar a gente. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus me mostrou, o inimigo está tentando alguma coisa, mas ele só se levanta para cair. Porque, querido, o nosso Deus é tão poderoso, às vezes a gente quer colocar Deus equiparado com o Satanás, mas não tem comparação, gente. É como se um gigante, vamos supor um homem da luta que você conhece, é como o Mike Tyson, no seu auge, como o Mike Tyson, no seu auge, ali exemplificando Deus, fosse lutar com o recém-nascido, o que acabou de nascer, o que acabou de nascer é Satanás. Tem chance daquele recém-nascido derrotar o Mike Tyson? Não tem. Mike Tyson, com soco só, acaba com tudo. Assim é Deus. Aliás, Deus é muito mais poderoso ainda, que Deus faz só assim, acabou, evapora. Então não tem como lutar. Muitas vezes a gente quer equiparar, não tem como comparar. Não tem como comparar, querido. Então se você tem tido, muitas vezes, sonhos desse tipo, visões desse tipo, não fique com medo. Se algum profeta chegar para você e falar, ah, o inimigo está furioso com você, toma cuidado. Não tenha medo, porque não tem como comparar ele com Deus. A única coisa que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer, é você não se afastar dos caminhos de Deus. É você continuar orando, é você continuar lendo a Bíblia, é você continuar se consagrando, jejuando, fazendo aquilo que você já faz. Não precisa ter medo. E vigia. Vigia demais. Vigia. Mas não precisa ter medo. Tá bom, querido? Não precisa ter medo. Em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, vendo essa mensagem, certamente é porque Deus queria que você visse essa mensagem. Você não precisa ter medo. E eu vou pedir para você, encarecidamente, manda essa mensagem para alguém, porque tem muitas pessoas que estão com medo de Satanás. dizendo, não tem necessidade. Não tem necessidade. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, quando ele vê Deus, ele tem medo e ele treme. Ele não só tem medo, ele fica assim, ele treme em ver o nosso Deus. Aquele Deus que nos dá paz no coração. Aquele Deus que nos traz alegria. Aquele Deus que cuida da gente. Aquele Deus que faz milagre nas nossas vidas. é esse Deus que Satanás, ele treme quando vê. E nós nos alegamos com ele. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. É isso que você deve saber. Tá bom, querido? Não tenha medo em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, fizeram uma cumba para mim. Oh, meu irmão. Não precisa ter medo. Nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Tá bom, querido? Combinado? Não tenha medo em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, poderoso Deus, eterno Pai. Eu já quero te agradecer por essa grande palavra a qual o Senhor nos deu, Senhor meu Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por nos fazer entender que nós não devemos ter medo, oh Pai, de Satanás e os seus demônios. Que eles não são nada, Senhor meu Pai, comparados ao Senhor. Sim, Senhor meu Pai, eles são um grão de areia, Senhor meu Pai, em um imenso mar. Sim, Senhor meu Deus, meu Pai. Isso, se é que nós podemos comparar dessa forma, porque eles não são nada. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar, Senhor meu Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, a casa e a família dos meus irmãos que estão aqui orando, junto comigo também. Que passe, Senhor meu Pai, por essas perseguições. Que passe, Senhor meu Pai, por essas pelejas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa grandemente a vida de cada um de vocês, meu Pai, que aqui está. Dê vitória, vitória sem medidas, para cada um dos teus filhos que estão aqui comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido meu Pai, Deus. Ele vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo. Hoje, ainda, às 18 horas, nós vamos ter uma oração da noite, abençoada para você, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, eu quero te ver lá, tá? Eu quero te ver lá, para você ouvir essa palavra de Deus. E se você estiver lá, querido, vamos combinar uma coisa? Coloca aqui nos comentários. Eu ouvi a pregação, a pregação, a mensagem de hoje de manhã, tá bom? Se você for lá, às 18 horas, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu ouvi a mensagem de hoje de manhã, em nome de Jesus, tá bom? Te aguardo lá, em nome de Jesus. Um grande abraço. Se você for lá, às 18 horas, coloca aqui embaixo.